Essa semana, quem virou aí o centro das atenções no mundo dos famosos, na verdade foram duas celebridades, né? Uma foi a Bruna Marquezine e a outra a Cláudia Leite. E a gente vai saber por quê. Vamos ver. E aí o antenado. A atriz Bruna Marquezine foi convidada essa semana a posar nua para as lentes de um site masculino. A quantia? Um milhão de reais para a atriz exibir suas curvas do jeito que veio ao mundo. O empresário do site confirmou que a proposta é para um ensaio 100% sem roupa, mas a assessoria da atriz ainda não deu um retorno. E aí, será que ela vai aceitar? As novelas infantis do SBT fazem cada vez mais sucesso na TV aberta. E uma prova disso é que os atores globais estão de olho e já se ofereceram para participar das novas produções da casa. A próxima novela que vai ao ar é o remake da trama infantil Carinho de Anjo. Os atores como Milena Toscano, Priscila Marinho, Angela Dippo e Kaique Brito foram vistos nos testes de formação de elenco. Carinho de Anjo deve estrear no SBT no segundo semestre deste ano. Depois de bombar nas redes sociais e ficar famosa com seus falsetes na internet, a franqueira MC Melody lança um novo vídeo no YouTube. Dessa vez, a versão sem noção do clipe Metralhadora das Vingadoras. Eu gravo e tá batendo, eu fazendo falsete, seus ouvidos estremecendo. Pega a metralhadora. O meu falsete eu faço. Pra ser calcada eu faço. Eu sou a melodia. Cláudia Leite deve receber em breve uma bolada do governo federal para a produção de uma biografia sobre sua carreira. De acordo com o Diário Oficial da União, vão ser 356 mil reais que devem ser usados para a confecção de 20 mil exemplares, que devem ser distribuídos gratuitamente. Dá pra crer? Meu pai, o YouTube não aguenta! Tchau, tchau.